Olá pessoal, tudo bem? Vou falar com você hoje sobre a mochila ideal pro videomaker, pro seu dia-a-dia. É tudo bem? Artlist.io Pô, legal, né? A gente fazer sempre unboxing, review de produtos, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de adquirir esses itens que são úteis pra mim. Eu nunca compro algo por comprar, sempre é pra aplicação que eu preciso. Então, eu tenho alguns equipamentos, sim, mas eu adquiro sempre em função da aplicação, né? Aquilo que eu preciso, eu busco algo que me ajude naquilo que eu tenho que fazer. E não foi diferente na questão da mochila. Essa mochila aqui, gente, olha só que mochila top, 10. Essa mochila é uma mochila de uma marca muito famosa, que é a Lauer Pro. Tá aqui, ó. Lauer Pro. Ela é a ProTect BP450AW2, tá? Ela tem duas versões, uma menor, essa aqui é a maior. Ela foi pensada com compartimentos pra você deixar as suas coisas sempre bem acomodadas, os seus equipamentos. Eu uso pro dia a dia, não é só pra fazer conteúdo de audiovisual. Eu carrego meu laptop, carrego as minhas coisas de escritório que eu preciso pra poder executar no dia a dia. Ela tem as bolsas de fácil acesso aqui, né? Os compartimentos de fácil acesso que você pode rapidamente abrir, pegar o que você precisa. Internamente dela tem as repartições que depois eu vou mostrar, eu já fiz uns vídeos. Tem as bolsas laterais aqui que também de fácil acesso pra você. Tem esses suportes aqui que você pode encaixar os seus acessórios. E ela já vem com algumas bolsinhas, né? Inclusive vem com essa bolsa aqui, ó. Pra você colocar sua garrafa de água e prender. Vem com esse suporte. Pra você colocar o seu tripé aqui, apoiar a ponta dele e prender. Com essas cintas aqui, ó. De engate rápido. Muito prático, tá? Enfim, um material super resistente. Eu digo até que de uso militar mesmo, né? Só que com uma consistência, um material mais de cor preta, né? Que seja pouco chamativo. Mas excelente. Então, quer dizer, eu recomendo. Eu tenho usado isso aqui já há dois meses, mais ou menos. Essa mochila. E dizer pra você que o preço não é tão barato, não. Mas é uma mochila, acho que vai resistir por muitos anos aí, se você cuidar. Ela tem uma bolsinha também aqui no fundo, que você tira a proteção contra a chuva. Pra você colocar, se estiver chovendo. Então, eu recomendo, tá? Então, mochila ProTect BP450 AW2. E sabe por que, gente? Eu tô falando isso com vocês? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Aí, quem quiser comprar essa mochila, eu comprei pela Amazon. Então, é só pesquisar lá. Lauer Pro. E vai aparecer todos os tipos de mochila. Você escolhe a que é mais se adequar ao seu fluxo, ao seu flow. Beleza? Até o próximo vídeo. Music Licensing.